Não há paz sem essa escolha Sem Jesus não passar de ilusão Se tudo está bem pra lá O prazer que ele oferece é em vão Não se engane meu bem A palavra de Deus consola E a aflição que vem Te produz um peso de glória Me tira, não ouça, me ignora E no fim concorda que precisa Não há quem possa contra a verdade Se não pela verdade que liberta de verdade Traz a luz das trevas, se choro e se me arrependo Renova minha vida Na real você é filho e vacila Mas quem sou eu pra falar? Se o vídeo apareceu aí Permita-me falar pra ti E usar farol de hablar de Deus pro mundo Se dessa forma eu te encanto Será que ainda tá valendo? Será que sou um bobo que quer ganhar fama Às custas de Jesus ou de uma música que profano Mas se está me escutando É pra você que estou pregando Vem! Vem! Abre os ouvidos, vem Eu sou uma voz do que clama Se arrependar, meu bem Bota esse pecado por fora Vem só, meu bem louco, não Há motivos pra seguir Sem Cristo, o mundo perdido já No maligno vem que O amor me fez cantar Pra alcançar um filho que Distanciou do amor Pode ser até que você não me dê moral É só uma mensagem Mas não me leve a mal Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá E aí... Ouviu essa mensagem? Yeah! Fui!